Salve, salve rapaziada, eu sou o Léo e você tá no Cola na Nave Bora continuar com a nossa série de loadouts do X Defiant Esse game top da Ubisoft, mano, FPS dos melhores que tem Se você gosta do conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário Não esquece de se inscrever Todo dia tem uma live na Twitch, vai passar aqui embaixo o link pra vocês Então sem muita conversa, bora lá partir pra esse loadouts aí Rapaziada, é o seguinte, vamos lá, mano Continuar com a nossa saga aí, qual que é o lance? Eu jogo de mouse teclado, então eu tenho uma certa dificuldade com mira de ferro Mas na MP5 eu me dou melhor porque a mira de ferro dela é realmente bem legal Então esse loadout aqui vai pra você que joga de mouse teclado ou você que joga de controle É... e pra você que é igual eu, meio velho, meio cegueta, meio sei lá, né, velho Então vamos continuar essa paradinha aí Primeira coisa que eu coloco nessa arma aqui é a coronha, mano Qual coronha que eu coloco? Bicho, aí eu tenho que olhar os atestimentos aqui pra ver o que que melhora ou não na arma Então vamos trocar essa ideia aí Na forrada você ganha 15% de recuperação de recuo 10% de estabilidade de mira e 5% de recuo ao mirar Precisão, você ganha 5% de recuo horizontal, 5% de recuo vertical E você perde na recuperação do recuo e na velocidade de mira A dobrada você ganha velocidade de movimento A reforçada você ganha, ó, controle de recuo ao mirar Isso é muito bom, rapaziada E estabilidade de mira Que que é isso, velho? Que a mirinha de ferro vai ficar coladinha nela A leve é pra você ganhar velocidade de movimento e tudo mais E a removida, mano, é pros psicopata que saem ruxando, maluco, mesmo Então vamos fazer o seguinte Vamos deixar ela peladinha aqui E vamos ver o que que acontece antes da gente mexer, tá? Ó, vou focar aqui no target aqui E vou deixar o recuo agir Tá vendo, ó, que ela sobe bastante, ó O recuo vertical dela é bem forte, ó Até o sexto tiro ele vai retinho E depois ele sobe Então, ó, vamos de novo E o recuo visual dessa mira de ferro aqui Ele não é tão ruim, tá? Então assim, dá pra jogar com a mira de ferro No meu caso, que eu sou um véio meio cego, né? Ó Então ela tem bastante recuo vertical Recuo horizontal é pouca coisa Então vamos lá, vamos começar a editar esse armamento aí Ô, caceta Então vamos começar com essa coronha aqui, ó Colocar a reforçada nela pra ver o que acontece Tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui, ó Reforçada Cara, não vou colocar a mira Não preciso de mira nela Então eu vou colocar um pente agora Por quê? Eu quero uma recarga rápida Então o pente que eu recomendo vocês a colocarem nessa arma É esse pente veloz aqui Ele te dá mais 5 tiros e 40% na velocidade de recarga Bicho, faz uma diferença enorme numa gunfight de close range, tá? É... Trilho frontal Como eu não vou usar mira, eu vou colocar trilho frontal nela Então essa empunhadura de pistola, o que ela faz? Ela diminui o hitbox do seu hitfire Ou, sei lá, da sua mira mesmo Tipo, ela diminui o espalhamento da parada É... É onde os tiros vão entrar ou sair Dentro daquele range da própria arma ali Isso é bem legal, é bem interessante Pra uma trocação close range Ou pra uma trocação até média distância ali Cano Rapaziada Então, temos um dilema nessa arma aqui Que eu quero um TTK alto Tá? E também quero dano Ela não tem tanto dano assim Mas ela é uma arma fácil de jogar Então eu vou botar bastante TTK nela Pra ela atirar rápido, entendeu? É... Fogo rápido, ó Cadência de tiro Beleza? 5% de cadência de tiro E a boca, rapaziada Tem aquele lance de você Usar esse extensor de cano Pra você ter um range maior De 10% É... De... Efetividade, né? Nos tiros Ou você colocar um impulso de boca Que aí você vai ter cadência E vai combar lá Então você vai ficar com 7,5% a mais de cadência Então eu acho que Dá pra gente testar aí Primeiro o impulso de boca Pra ver o que acontece, tá? Então esse aqui é o primeiro loadout do nosso teste Vamos ver como que essa arma sai no campo de tiro E... Aí a gente vê o que que dá pra gente melhorar Vamos ver aqui, ó No... No... No target O recuo dela já, ó Ó Tá subindo bastante? Tá Mas assim Dá pra controlar muito fácil, cara Ó Então assim, você consegue controlar ali, ó Não tem um segredo, tá ligado? O recuo visual dela é bem chatinho também, às vezes Mas... Funciona, tá? Pernal, o recuo dela às vezes dá uma... Dá uma enroscada sem a mira Pelo menos no meu caso Mas, cara Numa situação real de jogo Vai que vai Tá recarregando muito rápido, hein? Ó Ó Ó Ó, véi É cego, né? Com a mirinha de ferro não chove ninguém, véi Ó, o recuo dela... Ele é meio chato pra traterais Depois de uma quantidade de tiro Mas nada é impossível de segurar também não, tá? Ó, essa configuração aqui, rapaziada Vamos lá Essa configuração que tá aqui Ô, caramba Sempre esqueço Esse loadout do jeito que tá aqui Vamos dizer assim Ele... Ele é pra cadência de tiro e trocação Pra você que já tem uma certa habilidade de controlar recuo Pra você que já joga o jogo há um tempo Ou tem uma experiência boa com FPS Fácil de controlar o recuo? É Dá pra jogar com essa arma? Dá Tá boa? Tá, mas não tá aquela Brastemp ainda Pra mim, tá? Então vamos mudar aqui o cano Vamos colocar aqui O estabilizante Beleza? Vamos colocar esse Compensador aqui Pra tirar realmente o recuo dela E vamos mudar a coronha aqui, ó Pra coronha forrada Beleza? Agora vamos lá ver o que acontece lá no Fire Range, véi Só pra vocês entenderem Ó Ó o recuo dela como já mudou, ó Então se você gosta de uma arma zero recoil E você joga no teclado e mouse E não tem uma habilidade Assim, igual eu Que sou meio ruimzão Esse loadout aqui, ó Mano Tá muito facinho de controlar Bem legalzinho de controlar Tá Então assim Eu recomendo vocês testarem algumas possibilidades Esse aqui tá bem bacana, tá? Esse loadout aqui Eu gostei muito dele É Mesmo Eu não jogo sem mira, tá? Eu jogo com mira, né? Mas ela tá bem assim Fácil de jogar, ó Tá bem simplona de controlar Abate os pontos Trabalhe com inteligência Tá bem Entendeu? Ela não tá muito assim Difícil controlar o recuo dela não Ó Ó Essa aqui é a segunda opção de loadout Pra você que joga Sem a mira Teclado e mouse Eu controle, tá? Então eu vou deixar aqui na tela pra vocês Vocês podem voltar depois aí Se vocês perderem alguma coisa Olhar de novo Mas esse aqui é o loadout Tá bom, rapaziada? É... Na boca Compensador Cano estabilizante Trilho Ou empunhadura, né? Pistola Pente veloz E coronha forrada Esse loadout aqui controla demais o recuo da arma E... Por exemplo Em mapas pequenos É... Vamos dizer aí Meu É... Showtime É... Ática Pô Até... Sei lá Uma areninha Areninha Essa arma aqui vai bem, viu, rapaziada? Então eu recomendo vocês a testarem aí É... Agora vamos mudar aqui algumas coisas Pra quem é igual eu Meio cego, né? Eu gosto de usar a mira Então eu vou usar a mira no lugar da Coronha Beleza? O cano aqui, ó Eu vou mudar Eu vou colocar o cromado Pra melhorar Longo alcance E curto alcance Vou deixar Essa boca Eu só tirei a mira Pô Só tirei a coronha E mudei o cano, beleza? Vamos ver o que que acontece aqui Extremamente controlável, tá? Passinho de controlar Continua recarregando bem rápido Uma arma gostosinha de jogar, velho Bem gostosa Eu curto demais Tá vendo aqui pra mim, ó A mirinha de... A mira já melhora pra mim, cara Até meu jeito de jogar Muito bom isso Então tá Essa aqui é a primeira opção Pra você Que gosta de jogar Com mira Tá bom? É... Vou deixar aqui na tela Pra vocês Essa possibilidade de loadout também Essa aqui é a possibilidade de 1 Pra quem gosta de jogar Com a mirinha Se você gostar Da... O refletor, né? O espelhadinho Também vai bem E rapaziada Vamos testar aqui Uma parada diferente Eu vou tirar aqui essa... O compensador Eu vou colocar o extensor Pra gente ter um pouco mais De TTK no jogo E vou colocar aqui, ó O fogo rápido Só pra gente ver Se muda muito E vou deixar Com a mira ótica Aqui, ó Seria a refletora, né? Vamos ver o que que muda aqui Ó O recolher já ficou Mais difícil, hein? E o recuo visual Ficou um pouco mais difícil também Tá tremendo muito mais a arma Se tirar a coronha Difícil? Difícil de controlar? Nem um pouco Só que você tá vendo Se o TTK tá mais alto O TTK da arma Manda bastante, cara Com esse... Com esse cano E com essa boca, tá? É outra arma também O bom agora Que tem o campo de tiro É que dá pra gente testar Esse tipo de loadout Né, rapaziada? Se você tá gostando Deixa aqui embaixo Que arma você tá usando Qual loadout Que você tá em cada arma Pra gente produzir mais conteúdo Pra vocês Nesse sentido aí Eu acho que vale muito a pena A comunidade tá carente Desse tipo de conteúdo Tá? Ó, numa trocação De longe Depois dos 25 metros No meu caso Vai ficar bem difícil De controlar Mas... Funciona Mas funciona Com certeza funciona É muito boa Beleza, rapaziada? Essa aqui foi a opção 2 De loadout Com lente Vou deixar na tela Aqui pra vocês também E esse foi o vídeo De hoje, rapaziada Essas opçõezinhas De loadout aí Testa Vê como que funciona Na sua gameplay Vê se tá tudo certinho Se você tem alguma dica Deixa aqui embaixo Nos comentários também Se você curte o conteúdo Não esquece, mano Deixa o seu like Mano, se inscreve Ativa o sininho Pra você não perder nada Tem muito conteúdo De X Defiant Pra sair no canal ainda Todas as novidades Que o Mark for soltando Que a galera da Ubisoft For soltando Eu vou colocar aqui Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tamo juntas